Oi, Carla. Oi. Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, perfeitamente. Logo mais o Vilela tá aí, tá, gente? Ok. Eu já estou. Olá! Eu tô esperando vocês. Vilela, queremos te ver. Você tá sem a câmera. Ah, certeza. Gente, ó, pra quem não sabe, foi o aniversário do Vilela ontem. Podem dar parabéns. Aproveitem. Parabéns, Vilela. Parabéns. Aí eu vou ter que ligar a câmera. Vamos fazer um parabéns coletivo aqui, vamos cantar. Tem bolo? Teve bolo. A distância. Tá bom, então. Parabéns, Vilela. Obrigado. Aqui um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver. Ok. Oi, Valmir. Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Tudo na paz. Que bom. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Oi, Andressa. Tá me ouvindo? Oi, tô sim. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Davi, você me ouve? Vamos pedir ajuda, então, aqui para os universitários. Alguém está com o iPhone aí? O meu acesso está sendo pelo Webex Desktop. O Sebastião falou que não está conseguindo ouvir a gente, ele está com um iPhone. Vou lá no bate-papo para falar com ele. Quem tiver aí, quem tiver aí, pode dar umas dicas. Você pode baixar o app da Apple Store. Ah, ok. Vou falar para ele. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, pessoal. Bom dia. Boa tarde aí para vocês. Para mim é bom dia ainda. Boa tarde. Fala, pessoal. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tchau. Tudo bem. Tchau. Está tudo certo, Camila? Tudo certo. Vamos lá. Pessoal, ontem foi meu aniversário, tá? Muito mais. Deus parabéns aí agora. Acho que os microfones devem estar fechados, depois a gente fala. Pessoal, eu estou fazendo vários webinars, até treinamentos presenciais. É totalmente gratuito. Na busca de aumentar a consciência de várias pessoas que querem atuar com coach. Provavelmente muitos de vocês fizeram treinamento conosco. Então, o primeiro passo para se tornar um bom coach é ter um treinamento de qualidade. A gente sabe que se tornamos conosco. Nós temos treinamento muito com base científica. Nós somos reconhecidos pelo banco, por grandes autoridades. tanto esse reconhecimento que hoje eu estou aqui, eu tenho uma casa, estou aqui na minha casa, estou vendo um espaço para vocês na minha casa, nos Estados Unidos. E a gente está internacionalizando a marca. Estão vindo para os Estados Unidos, o berço, onde nasceu o coach. Isso é uma honra para nós. Saber que a gente está pisando aqui para competir, porque hoje nós somos a maior empresa de coach do mundo. Isso eu comecei com o sonho há 20 anos atrás. Então, as pessoas, primeiramente, têm que ter um bom treinamento. Só que quando você se torna um coach, um bom técnico, tem várias razões que fazem com que as pessoas acabem não se tornando bem sucedidas. E hoje, então, e aí como eu estava falando e deixando esse raciocínio, a minha busca de trazer esses webinários é facilitar a vida de vocês, facilitar a vida de cada um de vocês que querem atuar com coaching. Porque eu acredito que uma das maiores habilidades do ser humano é o poder da antecipação. Quanto mais possuir essa habilidade que só o ser humano tem, que é antecipar os fatos antes mesmo que eles aconteçam e se prevenir por eles. Muitos dos coaches que acabam se formando e querem atuar com coaching, eles nunca foram empreendedores, eles nunca foram empresários. E mesmo que forem, eles não conseguem entender como funciona essa dinâmica para se tornar um coach bem sucedido. E eu posso dizer que, sinceramente, que eu tenho essa autoridade para falar sobre isso. Porque eu trouxe coach para o Brasil há 20 anos atrás, criei a maior organização de coach do mundo, tenho extraordinários férios de sucesso como coach. E eu plantei a semente só 20 anos atrás e a duras penas eu consegui vencer. Mas o meu papel é fazer com que vocês tenham uma vida melhor do que a minha, mais fácil do que a minha. E eu quero trocar experiências com vocês. Vocês acham... Bom, e aí eu pretendo ficar com vocês em torno de 45 minutos, no máximo uma hora. mas mais do que também falar para vocês sobre alguns princípios que vocês têm que tomar cuidado para não fracassar na sua carreira, fundamentalmente eu vou estar falando de coaching também. Então, é uma boa oportunidade para vocês se desenvolverem como coach caso vocês queiram atuar com empresários, empreendedores, porque os os riscos que eu vou falar aqui fortemente eles são aplicados. Não só para você, mas também para os seus clientes que vocês queiram atuar. Vale a pena continuar aqui ou fechamos a sua sessão? Desliga a senha que ninguém toca. Ninguém ouve? Olha, eu estou ouvindo normal. Está ouvindo normal? Então, está bom. Vale a pena esse bate-papo aqui? Abrir um minutinho para a conversa. Vale a pena esse bate-papo ou não? Claro. Muito bem, sim. Está bom. Estou falando que estamos nos fatores do fracasso do coach também. Você vai ficar velho, eu vou falar sobre isso. Estou ouvindo aí. Quem era a garota que tinha participado? Adriana. Oi, Adri. Tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bem. Já não enxame mais de perto. Isso aqui para mim é a amostra que a gente envelhece mesmo. Então tá, pessoal. Bom, nós somos coach e a gente não pode errar em princípios de coach. e por incrível que pareça muitos de nós temos o fracasso porque a gente erra em princípio. Bom, porque fundamentalmente as pessoas querem atuar como coach e porque elas têm dificuldade. Ainda não vou falar dos cinco itens. Bom, eu tenho a certeza que se vocês estão aqui me ouvindo e me assistindo nesse tema vocês querem atuar como coach. Por alguma razão na vida de vocês como na minha nós estamos unidos por um propósito maior por uma coisa maior que é uma missão atuar como uma missão né de contribuir com pessoas com empresas com o tipo esse chamado né que é esse propósito e tem diversas formas pra você atender esse chamado e você só pode ser feliz quando você vive essa missão. eu poderia ter sido padre eu poderia ter sido pastor eu poderia ter sido coach tem várias formas de contribuir com a humanidade vocês também tem várias formas mas a ferramenta que nós estamos escolhendo e que vocês escolheram também é com coach. Bom se a gente tem isso né então essa razão de viver lembre-se ainda não estou falando dos cinco itens estou dando uma visão geral uma das coisas que faz realmente começa a se tornar difícil você atuar como coach porque ninguém nasceu como coach vocês muito provavelmente muito provavelmente não com certeza vocês não eram coach até um ano dois anos três quatro anos até vocês terem esse curso ter feito um treinamento que despertasse pra vocês a vontade de se tornar coach vocês tem uma vida e um legado né passado muitos de vocês estudaram engenharia medicina arquitetura filosofia odontologia direito vocês tem uma carreira pra ganhar essa em trás e por alguma razão vocês querem dar esse shift né essa mudança na vida de vocês e aí começam os problemas porque tomar decisão de cunho profissional é uma das coisas mais difíceis que tem na vida e aí começa a surgir o medo né tá assim puxa será que eu vou se tornar bem sucedido será que eu vou ganhar dinheiro será que aí começa o serás e muitas as pessoas nesse serás elas começam a acreditar que se elas tiverem uma vida talvez part time começar a fazer devagarzinho elas vão conseguir eliminar os riscos e faz com que ela tenha esse medo de atuar como coach e não vai acontecer isso né porque de fato quando você não coloca foco em alguma coisa você dispersa e aí o que vai acontecer é a dispersão do seu tempo quando você não está em carreira essa transição vai acontecer em sete anos dez anos ou talvez nunca vai acontecer você tem outros atributos e na sua carreira é onde você tem dinheiro você tem responsabilidade tem uma certa dignidade tá então essa tomada de decisão é muito difícil e é por isso que eu quero falar desses cinco itens para fazer com que vocês tenham uma presença o que vocês precisam realmente começar a pensar para poder atuar como um coach que é um coach profissional e não como um coach de hobby porque se vocês forem ter um coach de hobby o que eu chamo de coach de hobby eu tenho a minha carreira mas eu estou me programando para fazer a transição isso para mim é coach de hobby ah mas não dá para fazer isso tem a carreira e fazer isso é até isso aqui isso é muito difícil eu era auto-executivo e eu tomei a decisão e abandonei toda uma vida de sucesso de carreira dentro de empresa foi duro foi extremamente duro mas se eu não tivesse feito isso até hoje eu tenho a certeza que eu estaria no mundo corporativo eu teria feito tudo mas decisões de vida não são difíceis então eu tenho que eu tenho que barrer que estruturam agentes para se tornar bem nas nossas decisões então aqui é importante isso é vocês são para vocês eu parei como coach e também eu quero fazer o coach também para vocês melhorar para que vocês possam tomar decisão de vida vocês desejam o que não é isso bom primeiro item que é extremamente importante é a falha da base se você é coach você tem que ter uma premissa e entender uma premissa extremamente importante que é a questão do planejamento infelizmente na América Latina infelizmente com relação ao planejamento porque nós temos outras virtudes mas na América Latina é um povo que não está acostumado a fazer planejamento você vai na Alemanha na Europa nos Estados Unidos dificilmente eles começam qualquer coisa que não tenha esteja fundamentado num bom plano e nós não temos esse hábito como latinos é mais ou menos as pessoas começam a querer atuar como coach quer part time quer carreira 100% atuando com coaching é mais ou menos falar assim eu quero construir uma casa você chama um arquiteto e aí vamos começar a casa mas quando vamos começar a casa vamos começar semana que vem tá mas cadê a planta não tem não precisa de planta tá tudo na minha cabeça vamos começar fazendo a casa e depois a gente vai a gente vai construindo aí e vai vendo no que dá por que que as pessoas não fazem bom planejamento por que as pessoas não planejam e vocês como coach eu tenho certeza que vocês não têm um bom plano pra atuar como coach pra atuar nessa carreira porque nós não damos importância se nós não damos importância pra qualquer coisa pode ser importância no relacionamento pra educação do seu filho pra sua saúde você não vai fazer e a e a e pessoas bem sucedidas em qualquer área da vida elas possuem um fundamento claro elas têm um planejamento bem definido sobre o que que elas têm que fazer pra se tornar pra alcançar os resultados que elas desejam a importância de fazer um planejamento ela é sem fim por que fundamentalmente o que faz um planejamento o planejamento é a maneira de você entender que nós não temos todos os recursos disponíveis no tempo que a gente quer por isso quando eu faço um planejamento eu tenho a oportunidade de começar a pensar quais são os resultados que eu quero atingir e como eu vou alocar os recursos que eu possuo quais são os recursos que um planejamento ele busca atender são os recursos de qualquer empresa nós temos nós somos uma empresa como todos tempo é um recurso que as pessoas acreditam que tem abundante mas nós não temos tempo abundante dinheiro as pessoas acreditam que tem dinheiro abundante mas também não tem dinheiro abundante fundamentalmente tempo, dinheiro e pessoas que é o que envolve em qualquer planejamento se você sai fazendo as coisas sem pensar e sem planejar por incrível que pareça não adianta estartar diversas ações e você vai chegar num resultado desejado não porque quando você estarta diversas ações sem planejar você gasta todos os seus recursos sem estar focado onde você deseja e aí você perde todos os recursos diariamente que é tempo dinheiro e você as pessoas que estão à sua volta como você utiliza isso então por isso que são planejamento de uma casa países bem desenvolvidos na hora de construir uma empresa de fazer qualquer coisa eles planejam antes porque eles sabem que os recursos são limitados como que você e eu não quero fazer uma sessão de coach com vocês eu não quero na verdade dar um treinamento sobre planejamento mas eu quero falar sobre coisas importantes de um planejamento pra você começar a atuar como coach bom, primeiro quanto de dinheiro você quer ganhar? você já pensou sobre isso? e qual o tempo? pensa sobre isso por favor quanto de dinheiro você vai querer viver e em qual momento você vai estar ganhando isso? pode abrir o microfone aí Camila eu quero só ouvir de vocês porque eu não quero passar só conceito eu quero trocar com vocês eu desenhei o microfone é aberto o microfone é aberto o microfone é aberto o microfone é aberto olá, alguém quer alguém quer fazer pergunta? não, pergunta não eu quero que comente eu quero que eu ouvi isso. Até para mim é importante. Eu quero saber quanto vocês estão desejando que vocês vão ganhar na vida como todos. Para ter uma vida digna. Uma empresa, uma produção. Vão viver disso. Essa é a diferença do coach profissional e do coach amador. Mesmo que você for já está tarde, você fala o seguinte, quanto eu quero ganhar disso? A base do planejamento, uma empresa, quando ela vai começar um planejamento estratégico, ela fala qual vai ser o nosso faturamento. Vamos lá, Domingo. Vamos lá, pessoal. Alô? Oi? Se eu falar, lá e aí fala. Vamos lá. Claro, Domingo. Domingo. Eu, curiosamente, estou fazendo um plano de negócio sobre isso e eu tenho uma renda mínima, pensando em retirada aí, uma renda mínima de R$ 6.000,00. Isso pensando em... Pessoal, não precisa florear. Eu preciso saber o número e o quanto você... Eu não sei o que é. É, tá. R$ 6.000,00. R$ 6.000,00 por 8 meses. Daqui a 8 dias você vai começar a ganhar 6.000,00. Não, não, não. 8 meses. Ah, 8 meses. Tá bom. Próximo. Vamos lá. R$ 5.000,00 por mês. No prazo de um ano. É, no prazo do... Até o ano que vem, nesse período, eu pretendo ganhar 100 mil por mês. Ok, próximo. Um ano. 12. 12? 12 meses. 12 milhões de reais em 10 anos. 12 milhões e 10 anos. Tá. 30 mil em... 300 mil por ano. 300 mil por ano. O que mais? De 300 a 500 por ano. 300 a 500 por ano. Inicialmente. Ótimo. Tá. 15 milhões daqui a 10 anos. Coloca daqui a um ano. Porque se você vai te colocar a meta daqui a 10 anos, ok, ela expira. Mas só que se isso nós temos 10 anos. Daqui a um ano. Daqui a um ano. 600 mil. 600 mil reais no primeiro ano. Daqui a um ano, então. Ok. E mais? 600 mil. É verdade. Eu não tô curioso pra saber quantas pessoas querem. É. 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 O Carlos Henrique falou que quer ganhar 30 mil. 30 mil por mês. Por mês. Próximo, vai. O Anderson, 400 mil por ano. Tá. 30 mil por mês. Vai. O Milagros, 20 mil por mês. 20 mil por mês. Tá. A Ana, 25 mil por mês. Ok. Então, eu vou fazer o seguinte. A média que vocês estão falando, pelo jeito que vocês me falaram, deve dar em torno aí de 30 mil por mês. Tudo bem? Olha como as pessoas erram, incrivelmente, por falta de planejamento. 30 mil por mês, como coach. Vocês calcularam, então? E aí, isso é a definição de objetivo. Quantos vocês vão... Quantos clientes vocês vão ter por semana? Não, né? Quando eu falei o 6, eu calculei. Então, vamos lá. Fala pra mim, então. 30 mil reais. Quantos clientes vão ter por semana, gente? A minha planilha aqui, eu queria ter por menos 4, 30 mil. Não, não. Não, não. Não, não. Não, vocês vão ter em torno, olha só. Olha, olha, olha se vocês querem olhar, olha só como... Por exemplo, por base, se não precisar ter em torno de, por menos, de 7 a 10 clientes para ganhar 30 mil reais. De 7 a 10 mil reais por mês, 7 a 10 clientes por mês, ou por semana, lógico. Nós estamos falando que vocês, quanto tempo na semana vocês vão gastar fazendo atendimento de coaching? Que é possível ganhar isso? É. Nós temos coaches no nosso programa de coaching para empreendedor, que ganha 100 mil reais por mês. Mas já pararam para pensar quantos dias na semana você vai parar para atender? Me fala aí. Agora, para vocês terem atender 10 clientes, quantos dias vocês vão despender na semana para fazer seus atendimentos? Pelo menos 2 clientes por dia, né? Se fossem 5 dias na semana. Vamos tentar falar assim, quantos dias nós atenderíamos? Para a gente ver quanto tempo nos sobra. Então, você falou o seguinte, dois atendimentos. Vamos falar assim, um atendimento, vamos falar que você faça até por Skype. Você faça online isso. Você vai gastar em torno de uma hora e meia, duas horas para fazer seu atendimento. Porque você tem o início, tem que se preparar, depois finaliza, você tem que fazer seus resumos. Vamos falar que você atende em uma hora e meia. Então, são duas horas para o cliente gasto. Se você tem que atender 10 clientes para ter uma receita de 30 mil reais por mês, Então, você vai gastar 20 horas por semana. Vamos falar que você trabalhe... Ou seja, 20 horas por semana dá 3 dias por semana atendendo. Eu vou resumir. Mas 3 dias? É porque você não consegue encavalar todos os clientes na mesma hora. É igual dentista. Seria ótimo se chegasse um paciente e saísse outro. Entrasse um, saísse outro. Entrasse um, saísse outro. Mas não. É delay de uma hora. Não encaixa a agenda. Você vai gastar para atender isso 3 dias na semana. E aí já começou o seu fracasso. Para que você possa atingir esses 10 milhões que foram falados, 1 milhão, 600 mil reais por ano, O que você tem que fazer, além de atender? E isso influencia o seu planejamento. Quais são as coisas que você tem que fazer como um empreendedor para poder ter cliente? Vender. Como? Vender. Então, vamos lá. Primeiro item, você precisa vender. O que mais? Prospecção de clientes. Vamos chamar venda em todo o processo. Que vai desde a prospecção até a venda. Só vou falar de venda agora. E logo o planejamento. Para vocês terem 10 clientes por mês ou por semana, Vocês já pararam para pensar quanto tempo vocês vão gastar para fazer suas vendas? Não é marketing. É assim, apareceu o interessado, você vai atrás do seu interessado e vai lá e converte ele em cliente. Quanto tempo vocês precisam despender? Inverno. Vamos ver. Vamos ver se a gente está alinhado aí, se vocês têm uma perspectiva sobre isso. Muito tempo. Eu mais ou menos estou na conversão de 10% de 100 pessoas que você liga, mais ou menos estou em uma conversão de 10%. Nossa, Gabriela, eu estou adorando o nosso papo. Eu adoro falar com pessoas inteligentes. Sabe o que acontece? A pessoa fala o seguinte, Ah, eu vou ter 10 clientes e vou ganhar 30 pau por mês. Show. Só que você não calcula o teu churn. Que as pessoas vão desistir, as pessoas saem de férias, as pessoas morrem. Você tem vários dias que eu tenho dinheiro, caralho. Não é mesmo que vocês vão. Você fala, caralho, eu estava tirando o dinheiro do cara, por que que você era para me morrer? Estou brincando. Mas desistem. Param. Você tem que ter uma máquina de venda o tempo todo. Você tem que ter um fluxo de buscas e capacitações diferentes para poder vender. E aí, que é um número que é legal, que você tem que ter no seu planejamento, quando a gente vai falar de venda, que é o seguinte, qual é a sua taxa de conversão? Então, a Briana está falando que, de cada 10 clientes, você converte em um isso, né, Briana? É. Certo? Em quanto tempo você vai gastar por semana? Então, vou fazer um cálculo básico. Vamos supor agora, se a empresa já está funcionando, você está com 10 clientes. Vamos fazer um cálculo que 3 clientes param, desistam, entram de férias por mês. Você tem que trazer 3 novos clientes por mês para fazer isso. Se você tiver uma taxa de conversão de 3, né, de 10%, você vai precisar aí ter 30 clientes interessados em você. Para fechar 3 por mês. Para trazer 30 clientes interessados, você vai precisar fazer divulgação, você vai fazer marketing, você vai precisar fazer uma série de coisas. Isso que está levando muito tempo, para poder ir atrás das pessoas, do cliente. Aonde que eu acho o meu cliente, né? Ir atrás dessas pessoas. Aí você morreu. Então, se você não calcular quanto tempo você vai precisar gastar para ir atrás do seu cliente, para converter, você morreu. Por quê? Para ganhar 30 mil reais, que é para você ter uma vida digna, você precisa atender 3 dias, uma semana. Esse conjunto de marketing, vamos falar o seguinte, marketing, vendas, né? Ligar para o cliente, conversar com ele, vender, ir na casa dele, ir na escritória, fazer uma reunião com ele, etc. Pode pôr na tua agenda, mas 2 dias por semana, no mínimo. 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 Tudo bem? E aí, cadê? Onde entra o seu marketing, a sua divulgação e a sua prospecção? Quanto tempo você vai gastar para fazer isso? Mais 2 dias. E aí vocês entendem por que eu sou radicalmente contra, e eu sei que é uma mentira, as pessoas que prometem, né? Ah, tenha cliente abundante para o marketing digital. Eles vão te ensinar uma marketing digital automatizada. Esse é o sonho de todo mundo, né? A Adriana sabe, muito provavelmente não. A Adriana já foi enganada também por essas promessas. A Adriana está aí ainda ou não? Sim, estou aqui só. Você já fez algum curso de marketing digital? Ah, já fiz algumas questões de busca pelas redes sociais. A verdade é que as pessoas que chegam não é o cliente ideal. Isso é um fato. Mas você fez curso para isso? Você fez algum treinamento, gastou, investiu dinheiro? Não, não, não gastei. Não, mas só de escutar algumas coisas, pegar algumas ideias. Mas não está tendo esse retorno que fala de agenda lotada. Isso não existe. Pelo menos, não pela experiência que eu já passei. Não existe isso. Porque uma coisa que, por experiência, isso de agenda lotada não é assim. Ofereço o processo de coaching e você tem resultado. Tem outras coisas atrás que falam para você vender e-books, vender uma série de coisas que, desde meu ponto de vista, você está perdendo o foco do que é seu processo de coaching para estar vendendo coisinhas que... Ah, escolhe seu nicho. Ah, ganhe um e-book de não sei o quê. Então, aí é mais investimento, perda de tempo, não é investimento. Então, você está me entendendo. Aí, onde as pessoas vão querer fazer? Ah, eu vou fazer marketing digital automatizado. Ah, para fazer o marketing digital automatizado, eu vou ter que fazer um e-book. Ah, eu vou ter que fazer vídeo. Ah, eu vou ter que gravar não sei o quê no YouTube. Eu vou ter que fazer não sei o quê. Aí, elas começam a desfocar. Elas começam a desfocar nas duas principais coisas que elas têm que fazer, que é atender e vender. O marketing digital automatizado funciona maravilhosamente quando a pessoa já sabe a necessidade. Por exemplo, ah, eu quero cobrar um tênis. Vou comprar um tênis. Ok. Então, você tem lá uma... Você sabe que tênis vai comprar. É só vender aquilo. Ah, eu quero fazer... Comprar bolo. Quero fazer uma festa. Para isso, funciona. Coaching não funciona marketing digital automatizado. Porque é um processo que você tem que vender primeiro a necessidade para o cliente. O cliente nem sabe que ele precisa de coaching. É como vender chinelo para índio. Como você vai chegar para um índio que nunca usou chinelo e vai fazer marketing digital automatizado e vai falar para ele que ele precisa do chinelo? Quando você se convence no marketing digital automatizado, vai entrar uma outra questão que vocês não pensam. que é a falta de autoridade que vocês têm. Uma coisa é você mostrar para ele que ele precisa de coaching. Mas sabe quem ele vai buscar? Um coach da sociedade brasileira de coaching. Que tem mais autoridade. Um coach que está lá disponível. Ele vai ligar para a nossa empresa. Então, na verdade, se marketing digital automatizado, quando os coaches começam a fazer, fundamentalmente ele está fazendo com que outras pessoas ganhem dinheiro. Porque dificilmente ela vai... Aquele cliente que não te conhece vai fechar a casa. Porque você não tem autoridade ainda. Aí as pessoas querem criar autoridade. Como elas fazem para buscar autoridade? Ah, vou escrever um livro. Vou começar a dar palestra. Aí vem um outro fator que eu te falei do planejamento, que é o seguinte. Você já pensou quantos anos você tem? Para e pensa sobre isso, gente. Se vocês estivessem começando a sua carreira hoje, com 20 anos para ser coach, vocês poderiam errar bastante. Porque você tem 15 anos. Você vai estar... Depois de 15, 35 anos, você vai ter ok. Ah, vou aprender com a vida. Agora, usualmente, quem começa a atuar com coach, começa a atuar... Estou vendo até as pessoas aqui comigo. Já com 40, 45 anos. Vocês acham que... Jura por Deus que vocês vão ter uma curva de aprendizado de 5 anos, 10 anos, 15 anos para poder se tornar bem-sucedido nessa área, para saber como vender, como fazer marketing, como atender bem o seu cliente. E aí começa o principal fracasso do coach. Que é não entender que você não tem o tempo suficiente para fazer aquilo que você precisa. Hoje, eu não dou treinamento mais executivo e coach. Eu fazia... No treinamento executivo e coach, eu sempre falava assim, qual é o meu maior papel quando alguém quer empreender um negócio? Quando alguém vem empreender um negócio, é fazer ele não querer empreender o negócio. E é exatamente isso que eu estou fazendo com vocês. empreender um negócio é mais ou menos do que aquele adolescente com 18 anos, 19 anos, que acha que encontrou a mulher ideal e que vai casar. Aí os pais surtam. Vocês já ouviram as histórias assim, né? Ou alguns de vocês já passaram por isso. O pai surta e fala meu Deus, como vai casar? Meu, você não ganha dinheiro? Onde você vai morar? Não, mãe. O importante é o amor. Eu achei o amor ideal. A pessoa se encanta e ela para de raciocinar sobre como vai fazer aquilo funcionar. Então, o meu papel, quando vem alguém, eu quero abrir um negócio de fábrica de chocolate. O meu papel, nesse momento, é desestimular o cara. Como eu desestimulo o cara? Fazendo essas perguntas que eu fiz para vocês. Por que o meu papel é desestimular esses indivíduos? Porque é o seguinte, você sabe quanto custa você começar um negócio e você ser fracassado nesse negócio? Quanto de tempo, energia, dinheiro, você colocou para você ter estresse e depois se frustrar e falar o seguinte, deixa eu fechar a porta porque eu não me tornei bem sucedido? Mas aí vem o adolescente. O adolescente, não, mas a gente vai casar e a gente vai dizer, porque nós amamos, nós nos amamos. Tá bom, então vamos ver o número. 50% dos casamentos terminam antes de completar dois anos. 75% antes de completar sete anos. No mundo dos negócios, só 1% das empresas duram mais do que dez anos. 50% fecham antes de completar dois anos. Por quê? Porque elas acreditam que elas vão montar uma pastelaria, um boteco, vai abrir lá, o boteco vai vir cliente para lá. Não vai. Pode ser pastelaria, pode ser um boteco, pode ser qualquer coisa. Não é assim que funciona o negócio. Você precisa ter um bom planejamento e ser inteligente para executar as coisas que são prioritárias. O que um planejamento faz? Ele define suas metas. Traça os seus objetivos, define suas estratégias, faz com que você defina as suas prioridades e aí sim permite que você entre em ação. São cinco coisas fundamentais que um bom planejamento te permite. Agora, quantas pessoas não sabem nem quanto elas querem ganhar? Quanto tempo ela vai gastar para atender? Quanto tempo ela vai gastar para vender? Quanto tempo ela vai fazer marketing? Ela não consegue ter metas. Ela não consegue definir as estratégias. Então, ela pode até ter metas, ela pode até pensar nas estratégias. Mas qual é o problema da estratégia? Quando você não conhece o negócio, você vai errar muito na estratégia. Você vai começar a investir em marketing digital, você vai fazer site, você vai escrever livro, você vai dar palestra, você vai começar a errar em estratégia. se vocês não estiverem bem definidos isso, gente, vocês falharam no item principal que faz todo mundo se tornar um fracassado e ter o coaching como um hobby na vida e um dia sonhando. um dia eu estou me preparando para ser coach. Você não vai se preparar para ser coach dessa forma. Você tem que definir o tempo, suas metas, as suas estratégias e acertar nas estratégias. Por quê? Porque você não tem tempo para ficar prendendo na tentativa e erro. Muitos de vocês, eu estou vendo aqui, estão com 40 anos, 45 anos. Vocês juram por Deus que vocês acreditam que vocês têm 5 anos para tentar descobrir a roda? 7 anos para tentar descobrir a roda? Não tem, gente. Segundo item que faz com que os coaches não tenham sucesso. é uma profissão sozinha. Quando você é um dentista, você tem lá os congressos dos dentistas, você faz amigo com o dentista, você troca experiência, você faz uma série de coisas. Com coach, você não tem isso. Você fica na sua casa, muito provavelmente vocês estão aí, muitos de vocês estão vendo que estão na casa de vocês, os que fazem de vocês. Acredite em mim. Vocês vão passar por turbulência, você não tem com quem trocar. Você vai falar assim, ah, mas o que eu faço? Eu faço esse book, escrevo esse livro, puta, eu estou com um problema para captar esse cliente, você não tem com quem trocar. Então, você precisa montar um grupo, e a gente está montando um grupo sempre lá na sociedade, participem da sociedade. Participem. Então, é um grupo onde as pessoas se ajudam. As pessoas têm problemas pessoais, as pessoas ficam doentes, esse grupo se ajuda muito mal às outras. Oferece clientes, às vezes, nós temos no The Coach para o Empreendedor, que é a nossa franquia, tem pessoas do sul que fecham empresas, mas aí eles não conseguem atuar no norte. Aí eles passam para os coaches do norte, vice-versa. Vou dar um exemplo baixo. Outra coisa importante, e aí eu vou para a terceira, entenda o seguinte, gente, nós somos seres humanos. Se você está pretendendo ter uma profissão profissional, entenda que essa profissão depende de você. Agora, qual é o problema de ser ser humano e ter um negócio que dependa de você? Você vai ficar doente, você vai ficar gripado, você vai acordar indisposto, você vai querer viajar, você vai querer ter férias, você vai fazer um monte de coisa. Então, o terceiro item muito importante, você precisa criar um negócio escalável. Por exemplo, eu estou aqui nos Estados Unidos há 20 dias, eu estou abrindo outras frentes de negócio, fui ver escritório, estamos comprando um escritório aqui, acabei de mudar para essa casa. Mas por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho uma equipe que trabalha para mim lá na empresa. Eu tenho meus diretores, eu tenho meus gerentes, eu tenho meus funcionários, e a máquina anda. O ano passado, eu fiquei internado três dias lá, quatro dias, eu fiz um cálculo renal. O problema é que quando você começa a ter 40, 45 anos, as coisas de saúde começam a aparecer mais rápido. Então, você tem que começar a pensar hoje, não só como atender, não só como vender, mas como você vai construir esse negócio que daqui a cinco anos, sete anos, dez anos, você tenha pessoas trabalhando para você. e que o teu negócio não precise de você para funcionar. Só um dos casos mais que eu atuei, muito forte, inclusive saiu na Globo News, etc., é um cliente meu chamado Ateliê Oral. Em três meses, eu aumentei o faturamento deles de 40%, em três meses. Eles tinham faturamento na época, hoje está muito maior, isso aí faz dez anos atrás. Se não me engano, de 15 milhões, 20 milhões, em três meses, eu aumentei o faturamento em 40%. Por que eu consegui fazer isso? Porque eles eram técnicos. Apesar de eles terem uma excelente clínica, depois procurem aí, Ateliê Oral, Naomi Campbell, artista de Hollywood, vem atender com os caras, etc. eles eram as pessoas que eles viviam todos os dias atendendo os pacientes e os clientes deles. A primeira coisa que eu fiz foi assim, eu não sei o que você vai fazer, mas em um mês vocês têm que sair do mocho, que é o mocho aquele banquinho que fica atendendo. Você vai colocar gente para trabalhar para vocês. E aí vem todas as crenças, né? Ah, mas aí os nossos clientes nos procuram, a gente vai achar uma maneira dos seus clientes, mesmo não sendo atendidos por vocês, para que eles fiquem felizes ainda. Fica tranquilo. Porque se você tem que trabalhar todos os dias atendendo, lembre-se, você vai ficar doente, você não pode fazer o seu brand, você não pode fazer o seu marketing, você não pode fazer a sua autoridade, você não pode pensar no seu negócio, você não pode gestionar o seu negócio. Então, você tem que ter alguma coisa escalável. Estou em qual número, pessoal? Vamos ver se vocês estão me acompanhando. Eu ia falar sobre cinco itens do fracasso. Ah, no 3. Esse é o 3, certo? Então, falei, a falta de planejamento, e planejamento não é aquele negócio de pôr no papel objetivo, não, é entender todas as estratégias, pensar no que você vai fazer, para marketing, para vendas, para atingir aquele número que você deseja, quais são as estratégias e principalmente definir a prioridade. O quarto item extremamente importante, pessoal, é o seguinte, diante de todos esses três itens que eu falei que eu acho que são os principais, você está sozinho, você não tem um planejamento, então você começa a bater cabeça, querer aprender as estratégias, ver o que funciona, o que não funciona, você tem que investir em conhecimento, você vai ter que fazer curso de vendas, curso de marketing, curso de sei o quê, você tem que gestionar o teu negócio, você vai ter que falar com o teu contador, você vai ter que contratar fornecedor para desenvolver um website, tem gestão do negócio, planejamento, tem que envolver tudo isso. Aí você entra no segundo item que é uma área sozinha, com o que você troca? Qual é o melhor contador? Qual é a melhor ferramenta de CRM? Que tecnologia eu uso para poder fazer meus e-books? Você não tem, você não tem que trocar, você está sozinho. E o terceiro item, pessoal, vamos lá, qual é o terceiro item que eu acabei de falar? Então, primeiro planejamento, segundo, está sozinho, o terceiro? Negócio de salada. Negócio de salada. Negócio de salada. E aí, vem um quarto item que é extremamente importante. As pessoas não entendem que empreender o negócio envolve três fatores, esses três fatores estão extremamente relacionados um com o outro. Que é primeiro, qual é o primeiro fator? Você. Segundo, seu negócio. Terceiro, seus amigos e família. Então, você primeiro precisa cuidar da sua saúde. Você quer empreender, você precisa cuidar de você. Segundo, você quer empreender, você precisa cuidar do seu negócio. Terceiro, você quer empreender, você precisa cuidar de seus amigos e sua família. Por que isso é importante? Porque se você não tiver uma boa saúde, seu negócio vai falir. Se você não tiver um bom negócio, esse negócio vai interferir na sua qualidade de vida com seus relacionamentos e com você mesmo. Se você não tiver uma boa família e bons amigos, esse seu mal-estar vai influenciar dentro do seu negócio e trazer problemas para você pessoal. Então, esses três itens, eles estão extremamente conectados. Agora, qual é o problema quando você tem que atuar 80, 90 horas por dia para fazer vendas, marketing, fazer suas divulgações, fazer seu atendimento? Você não vai dar atenção para você e não vai dar atenção para a sua família e aí você sabota o teu negócio. Bum! Morreu. Morreu. Porque é questão de foco também. Porque aí você vai ter... Ah, não, não, não. Espera um pouquinho. Eu preciso da atenção com o meu filho. Mas quando você está dando atenção para o teu filho, porque ele também fica doente, você vai ter que levar para o hospital, você vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que ir na escolinha dele, você vai ter que fazer um monte de coisa. Você está esquecendo lá do teu negócio, você não está tendo foco no teu negócio. Aí você tem a sua saúde, você precisa fazer o seu check-up, você precisa malhar todos os dias, você precisa ter uma rotina de exercício, você precisa dar atenção para um familiar teu, para um pai, para uma mãe, você precisa dar atenção para algum amigo teu. Quando você está fazendo tudo isso, você não está dando atenção para o seu negócio. Mas aí vamos supor que você coloque a atenção no seu negócio. Aí essas pessoas que estão à sua volta, inclusive você, a sua saúde, vai reclamar. E aí você vai quebrar o seu negócio. Porque aí você não tem clareza no que você precisa fazer, você não tem as suas estratégias bem definidas, você não tem as suas metas bem definidas, você está tentando se tornar bem sucedido como coach. E eu tenho a certeza, e eu bato a minha mão aqui, apostando com cada um de vocês, as pessoas que estão em part-time não colocam foco para atuar como part-time. Por quê? Porque tem mais um complicado, você tem a carreira atual que você tem. E aí a última coisa que você vai fazer, já que é hobby, é dar atenção em ser coach, acreditando que daqui a um ano você vai conseguir. Acreditando que quando você se aposentar, você vai poder atuar como coach. Não vai. Porque você tem que ter a base errada. Você não tem um bom plano, você não sabe o que tem que fazer, você não tem as melhores estratégias. Você pode até se aposentar daqui a dois anos, só que você vai começar do zero. Porque você tem que fazer tudo isso. Então, o quarto item muito importante, pessoal, entenda que você não é um negócio isolado no planeta, você tem interferências do ambiente externo e as suas próprias interferências e você tem que cuidar que esses ambientes externos, família, pai, relacionamentos, e você não destrua o seu próprio negócio. Faz sentido isso, pessoal? Isso ou não? Faz, mas qual que é a sua sugestão? Sim. Primeiro, eu tenho que ver se vocês desistiram de ser coach. Lembra que o bom papo não, eu quero fazer com que vocês desistam. Depois eu dou a solução. Não, de coach para empreendedor. Se não tem para investimento, isso é uma coisa meio frustrante, Vilela. Não, eu te falo, eu te falo, já, mas eu, calma, eu já vou te falar. Eu não quero nem saber o que incluir, tem. o quinto item, vocês precisam reservar um espaço na sua agenda, pessoal, para desenvolvimento. Eu faço cursos ainda, acredite em mim, não é mais de coach. Eu faço cursos de outras áreas, eu faço cursos de gestão, eu, dia 4 de outubro aqui nos Estados Unidos, vai ter um treinamento para empresários, acabei de me inscrever. se você acredita que você, com o conhecimento que você tem, você vai conseguir se tornar bem sucedido na sua vida, em qualquer área da vida, você está se preparando para o fracasso. Porque se você já tivesse o conhecimento necessário, você já estaria tendo sucesso agora. Então, nós não temos sucesso porque nós não temos o conhecimento necessário. Então, isso é uma coisa que tem que estar na agenda de qualquer coach. Não apenas estudar para ser bom técnico, mas estudar coisas de marketing, de vendas, se aplicar e aí você tem que reservar uma parte financeira para isso e um tempo para fazer isso. E colocar na agenda no seu planejamento quanto tempo no ano você vai despender para isso e quanto dinheiro você vai gastar para isso. Eu não paro de estudar. Fiz mestrado agora. Não, não, entenda o seguinte, ó, as pessoas confundem um pouco, né? Por exemplo, mestrado, eu adoro áreas, eu adoro estudos, né? De marketing. De marketing. Mas, bom, primeiro, é uma perna só do keep on point. Você tem que estudar, sim, você tem que estudar tecnologia, você tem que estudar gestão, não é para ser coach, mas quando você implementa e melhora o seu negócio continuamente. Então, você tem, nem que seja um livro, nem que seja, às vezes não é curso, mas é ler, é tempo necessário e dinheiro para isso. Você precisa reservar esse tempo. Claro. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Sérgio, pela participação. Claro. Bom, aí, então perceba o seguinte, tem alguém lá no SB Coaching, pelo que eu estou vendo, de celular na mão, quem quer? É isso? É o prédio da SB Coaching? Não, a Fabiana. É SB Coaching? Acho que não. Não, não é. Ou é? Não está com cara aqui, não? Então, vamos lá. O Foco agora é coach empreendedor, com vilela da marca direto, só o webinar. É isso aí, não é? Vamos lá. Coach, 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 até a gente engrenar. Tá. Adriana, aí, vocês podem estar achando, né, que eu estou querendo vender, por exemplo, para vocês, o decote para empreendedor. É verdade, estou querendo vender, mas essa não é a minha intenção, não. Eu não sei se eu entendi o que a Adriana falou, né, sobre, ah, mas e para quem não tem investimento necessário? Isso mesmo. Né? Mas você não tem mesmo o dinheiro necessário. só que entenda o seguinte, mais do que querer vender para você, bom, sobre o investimento necessário, tem que tomar cuidado, né, gente? Para abrir um negócio, você tem que vender esse dinheiro. Ó, vamos lá. Você vai ter que divulgar seu trabalho? Você vai ter que ter um site. Você vai ter que fazer um treinamento de vendas para entender mais, de marketing, qualquer coisa, vai ter que fazer, nem que seja básico. É, e também que você tem um investimento para estudar, para fazer a formação, né, as formações, esse investimento desde aí. Tá, mas, por exemplo, você vai, ó, para fazer marketing, por exemplo, você já pensou o quanto você vai gastar para fazer um site, tempo, para fazer isso? Você tem que ter uma certa, mínima divulgação. Sim. Para fazer o seu folder, para fazer o seu... Você já pensou nisso? Já. Busca parceiros que possam te ajudar para que não invista tanto. É, então, esse é um certo e é um errado. Porque quando você busca parceiro, ok, só que você está fazendo escambo, porque você está dando tempo para você e, na verdade, você tem que contabilizar. Então, se você for uma associação, sei lá, mil reais, você está pagando mil reais. Não é porque não teve a transação financeira, mas você está deixando de ter alguma coisa. que custo. Você poderia estar atendendo alguém. Eu não sei quanto está hoje o decote para empreendedor. Não sei mesmo. É que a gente ia aumentar o valor esse mês aqui. E eu também estava vendo um plano, não sei se... Eu não quero falar isso, mas era um plano de financiamento aí também. Opa! Legal, hein? Isso é bom, hein? Gostei. Ô, galera, gostei, porque eu estou buscando investidor anjo, mas investidor anjo está difícil. Eu acho que vou pegar a SBC como investidor anjo em mim, viu? O que você acha? Ó, cara, eu invisto. Ó, se, ó, quer ver, quando vocês fizeram um curso de coaching, vocês começaram a ganhar mais? Depois? Sim. Está vendo? Se eu tivesse feito a proposta para vocês, lá na hora do curso, ó, eu não cobro nada, mas tudo do 10% do que vocês começarem a ganhar mais depois de ter feito o curso de coaching, cara, eu estaria bilionário. Porque as pessoas começam a ganhar mais, elas começam a se diferenciar. Por que eu estou falando isso na hora do anjo investidor aí? Pode ser que eu faça isso mesmo. Mas, enfim, depois eu falo depois. Então, há uma possibilidade, ótimo. Ele está estudando, precisava ver. para quem não viu que eu estava aqui olhando para baixo, desculpa, eu estava tentando ligar lá para o meu financeiro para ver isso. Mas, mesmo que não tenha, eu não sei, eu não sei quanto que está, acho que está 25 mil agora o curso, não sei mesmo. Camila, se você souber o valor aí, pega aí. Quanto é? 33 mil. 33 mil. 33 mil é isso? 33 mil, isso. Brian, três e tudo. 33 mil. Ah, com os produtos tudo, é isso? É, ó, essa é uma franquia que ela se paga em dois meses, em média, dois meses e meia. Por que que eu coloquei a franquia, por que que eu coloquei franquia em não licenciamento ou treinamento? Eu poderia ter feito isso, mas na micro franquia eu tenho que te mostrar números, eu tenho que te mostrar dados que tem que ser reais, né? Então, por exemplo, a média de retorno do investimento nessa franquia é em torno de dois meses e meio. A média de faturamento depois de dois meses é em torno de 20 mil reais por mês. 25 mil reais por mês, se não me engano. Então, assim, é um retorno muito rápido, né? Porque a gente vai ensinar você a captar clientes, vai te dar toda a estrutura de maio, vai te dar tecnologia, vai te fazer tudo, né? Bom, a minha intenção não é vender o decote que eu estou vendo aqui. A minha intenção, eu falei, a primeira é mostrar para vocês os fatores que fazem vocês entenderem o que leva ao fracasso de vocês como coach. E vocês têm que começar a se planejar sobre isso, pessoal. É possível se tornar bem cedido? É. Só que você tem que gastar energia para fazer isso, você tem que gastar tempo para fazer isso, e se você não tiver o primeiro item que eu falei, que é um bom planejamento, você está muito ferrado. Aí, abrindo o parênteses para o decote empreendedor, por que as pessoas começam a ganhar 20 mil, 30 mil, 40 mil, depois de seis meses ganha 100 mil por mês? Porque eu dou toda essa base para a pessoa. Eu dou tecnologia, eu dou treinamento apropriado, faço mag, faço ensino a fazer eventos, tenho acompanhamento, a pessoa não fica sozinha, ela está em um grupo de apoio, ela fica 60 dias depois com a gente, então ela tem uma conexão muito forte, na verdade é uma grande família que a gente tem. Então, lógico que ela vai voar, mas se você não tem esse investimento para fazer, não importa, entenda o seguinte, não peque nas bases, e a base são cinco itens que eu falei, gente. se eu pudesse dar algum conselho para vocês é, haja e atue e viva como coach. Pegue-se os próximos três dias e faça um bom planejamento, detalhado, que chegue até a chegar na sua agenda da semana para ver se você tem o tempo e o recurso que você precisa para chegar a ganhar os seus 30 mil, um milhão, 12 milhões que foi falado aí. E se não tem, vocês têm que ser inteligentes para achar meios para ter. Eu, quando comecei o coaching, eu fiz aniversário ontem, hoje eu estou com 49 anos. Parabéns, Gilberto. Obrigado, querido. Obrigado. Cara, eu sei, eu comecei com 29 anos. Entendeu? Desculpa interromper, mas você não revela a sua idade, não é, cara? Não tem jeito, não é? Eu falei 49 anos, já. Não, eu falei 49 anos. 49? 49. Ah, meu amor. Legal, legal. Não, eu comecei o coaching com 29 anos, né? Então, você entende, eu tinha uma coisa para aprender ainda, eu podia errar, eu podia fazer uma série de coisas, né? Se eu fosse começar o coaching hoje, cara, eu não sei se eu conseguiria. E aí, compartilhando um pouco da minha história pessoal com vocês, gente, é assim, eu abdiquei a minha vida para essa palavra. Eu não tenho filhos. Foi uma decisão pessoal em cima dessa missão. Se eu tiver que construir uma família, cuidar de filho e quando eu faço a coisa eu quero fazer muito bem feito, vai me suspender muito tempo, eu não tenho essa energia para fazer isso. e a segunda coisa que fez com que eu construísse tudo isso é porque eu aprendi a palavra trabalhar em times. E o primeiro time realmente que eu construí na minha vida muito forte foi com a minha esposa, que é a Flora, e eu estou há 32 anos com ela. Sozinho eu não iria vencer, jamais, nunca vencer. então vocês têm que estar do lado de pessoas que te apoiam. Então esse é o webinar que eu fiz, pessoal, entendo o seguinte, mesmo que você não tenha todo o recurso, que você não vai fazer um planejamento mais longo, comece a trabalhar para ter pessoas próximas a você que queiram atuar com o coach para você trocar com elas. Que é essa questão do time, de montar times. E a segunda muito importante é, pense em, entenda o seguinte, você vai ter que abrir mão, cara, de muitas coisas que você gostaria da sua vida para ter um negócio bem sucedido. Eu comecei a curtir a vida agora, a viajar mais agora. Em 2010, pessoal, eu dei 242 dias de treinamento palco. Palco. Fora viagem, vai, volta, etc. Então, olha o que eu perdi, né? Eu perdi contato com família, mas eu negociei isso. Eu deixei de ver minha mãe, meus familiares, deixei de participar muito de festa de aniversário, não tive relacionamento de amizade. Durante 4, 5 anos, eu fiquei muito focado nesse assunto. De 2008 até 2012, eu abandonei a minha vida, essas outras áreas que eu estava falando, e até um pouco da minha saúde também, para fazer esse negócio tornar bem-sucedido. E hoje, lógico, a gente se restabelece. Hoje eu tenho uma oportunidade de fazer, estar aqui nos Estados Unidos, ter uma vida prazerosa, ter contato com a família, etc. Mas se você não calcular suas perdas e acreditar que você vai ter tempo pra cuidar da sua família, tempo pra cuidar de você, tempo pra cuidar do seu filho, tempo e ainda empreender esse negócio, você já está começando errado na base, gente. Então, nada errado em você, e acho que pode ter, e acho que dá pra ter, toda essa qualidade de vida, só que você tem que saber dosar o tempo do resultado que você quer. Como eu sou uma pessoa muito focada e eu gosto de resultado rápido, então eu abandonei por um certo tempo um pouco da minha vida pra ter um resultado rápido. Agora, se eu quisesse ter tudo isso, fazer amizade, família, etc., eu ia demorar em torno de 10 a 15 anos pra conquistar o que eu constei em 3, 5 anos. Mas é uma definição que vocês devem decidir. Vocês têm que fazer isso, a base é o plano, gente. Como que é possível um coach querer se tornar bem sucedido como coach se ele não tem nenhum plano, ele não sabe como que é a agenda dele de atendimento, de venda, não sabe, ele não sabe calcular isso. E os nossos coaches do e-coach pra empreendedor, cara, eles têm sucesso imediato porque não só a gente ensina eles terem a disciplina necessária, o que eles têm que fazer, mas como fazer e nós damos toda a parte de infraestrutura e de apoio pra essas pessoas. E aí, você vê hoje os caras de coach pro empreendedor mandando mensagem pra nós, o grupo, meu filho tá aqui na escola, hoje é sexta-feira, foi o dia do jogo da seleção, vai fazer uma apresentação, o cara tá curtindo a família. Mas por quê? Porque eu preparei um ambiente pra que ele pudesse ter qualidade de vida, pra que ele pudesse, não tem que ficar pensando em vendas, não tem que pensar em marketing, não tem que pensar no processo, tecnologia, etc. Eu ensino tudo pra essa pessoa. O que ele faz? Atende cliente e capta cliente, só isso. Entendeu? Mas enfim, vocês, por alguma talvez questão de poder financeiro, se você não pode investir agora nesse projeto, não comece errado, gente. Você tem que ter um bom planejamento, trabalhe pra construir times fortalecedores, fique mais presente com a sociedade brasileira de coach, invariavelmente, pessoal. Eu faço webinar dando instruções pra vocês, desenvolvendo vocês, conceitos de gestão, marketing, eu faço isso. participe mais. Aí você fala assim, mas por que você faz isso e ainda tem o decurso de empreendedor? O decurso de empreendedor é só uma coisa, é pra quem tem um recurso financeiro e quer antecipar todo um trabalho que ele demoraria 15 anos pra fazer. É só isso. Mas se você tem esse tempo pra fazer e se você não tem esse investimento pra fazer, participe com a gente nos nossos webinars, fique presente com a agenda da sociedade brasileira que a gente faz. Todo mês, nós temos de um a dois eventos falando sobre gestão, sobre marketing, como você pode se tornar bem-sucedido. E aí você vai construindo o seu plano, pessoal. Tudo bem? Bom, nós estamos terminando aqui. Deixa eu abrir algumas perguntas, comentários, críticas. Pode fazer crítica também, não tem problema nenhum. Eu só preciso achar uma água pra mim, pessoal. Só um segundo, eu vou pegar uma água. Enquanto isso, vai pensando aí, pessoal. Tá bom. Oi, pessoal, vamos lá. Oi, Vilhela, Valmir, posso começar? Anda, garoto. Joia, Vilhela, é o seguinte, eu tenho PPC, eu não tenho todo o recurso pra franquia, mas eu posso trabalhar esse recurso e consigo. Só que é o seguinte, depois desse recurso levantado, pelo que eu vivo hoje, na minha condição financeira, eu não tenho como dar um passo a mais no caso de eu ter que fazer um outro investimento. Por exemplo, um executivo coach. Eu quero saber o seguinte, com o PPC, com esse recurso escasso que eu consigo pagar a franquia, depois do treinamento, eu já tenho todas as condições pra dar continuidade, fazer minha preparação, pagar o meu executivo coach. Tá. Vou te responder isso. Rápido, sim. Mas aí eu vou te agregar algumas informações a mais. É o seguinte, é o seguinte, esse programa, é um programa que eu desenhei junto com o Brian Tracy, porque nós entendemos o que acontece, cara. Chega uma hora que o coach, ele define muito a parte de ativa, de realização. E as pessoas focam no básico. Eu vou te falar com você, focam no básico. Planejamento, meta, disciplina, lidar com os apontadores, que é o que você já fez lá com você. Só que chega uma hora, que o coach já não consegue trazer mais resultados pro cliente, porque o cliente tem uma falta de competência. Por mais que eu pudesse pegar o respeito aqui e agora, e falar assim, pessoal, fonte, quantos querem ganhar, etc. Depois chega uma hora e vai falar assim, cara, mas eu não sei ver o emprego. Aí você precisaria fazer um pegamento de vinho. Então, esse programa, ele é desenhado pra trazer competências pros empreendedores, através de programas do Brian Tracy. e também pras pessoas físicas, pra carreira, essas coisas todas, pra ter uma carreira melhor e relacionamento, etc. Então, é um programa de desenvolvimento competentes. O que acontece, aí eu, que eu tenho para responder essa pergunta, é que, além do programa, você pode fazer sessões avanças pros seus clientes pra determinada demanda. então, às vezes não tem um planejamento, às vezes ele não tem um bom, não sabe lidar com o sabotador, está faltando motivação, às vezes não consegue utilizar suas forças. Você vai pegar o teu conceito do PPC e vai fazer sessões exclusivas com ele. Tudo bem? Sim. Você entendeu isso até agora ou não? Sim, sim, perfeito. Aí o que acontece, quanto mais depois você tiver desenvolvido, se você fizer um positivo, se você fizer um executivo, mais você vai poder criar parte de gente. Entendeu? Uhum, entendi. Tá? Então, por isso que esse é um programa que pra você participar você tem que ter uma meta de ter clientes por mês. Na verdade, é três vendas de produtos que ganham por isso. Por quê? Estou certo que você vai ganhar mais dinheiro fazendo sessões avanças do que com o programa ganhando treinamento de desenvolvimento de competentes. entendeu? E esse que você ganha no seu particular não tem nada a ver com isso. Tá, então com o programa eu já saio com força nas pernas pra continuar caminhando minha capacitação. Passo. Tá, uma outra situação também é com relação a rede de contatos, né? Apesar de eu me comunicar bem com as pessoas, eu nunca me aprofundei em relacionamentos duradouros, né? Então, nunca tive isso. Se você dissesse hoje, olha, me traz aí uma lista de contatos pra você ligar lá no nosso treinamento. Eu não tenho isso hoje. Lá no treinamento existe essa base pra gente iniciar? essa é uma das preocupações, não é? A gente vai trazer tantas estratégias pra vocês, não é? Não dá risada, beleza? É que assim, ó, é que a gente ensina tanta coisa, tô falando sério, não é? E essa é uma preocupação mesmo, as pessoas falam, mas eu não tenho contato, ó, eu vou te garantir que você tem mais contato do que você imagina. Eu garanto. É assim, você vai dizer, não dá tempo, mas eu tenho mais contato do que eu tenho perna pra ligar, tenho braço pra ligar, eu não tenho, é muito contato com isso. tem uma história que, não vou falar toda a história, mas é rápido, é Acres de Diamante, né? Quem falou, a primeira que contar isso foi na Polônia Rio, né? E tinha um fazendeiro que estava procurando diamante, e na verdade aí ele faliu, não conseguiu achar um diamante e ele vendeu a propriedade. Quem comprou, o primeiro furo que fez o diamante foi na própria fazenda, e a fazenda estava repleta de diamante. O que é de fato é o seguinte, vocês estão cegos, vocês estão blindos, o que eu preciso fazer é só tirar o óculos escuro de vocês que está fazendo ou o óculos que está sujo que vocês não estão enxergando, mas assim, vocês têm diamante pra caramba aí, gente. Você pode fazer um webinário com esse tipo de dica de ajudar? Eu não posso, eu não posso. Esse eu não posso. Algumas dicas eu dou, eu sou dono, não tenho problema nenhum. É que assim, são mais de seis estratégias que você não pode ter uma estratégia só, até falar um pouco do marketing digital. O marketing digital não funciona? Não, funciona. As únicas coisas que eu condeno no marketing digital automatizado que as pessoas querem, você vai gastar muito tempo pra fazer isso, muito tempo, acredita em mim, que não é uma coisa que você faz hoje, para, você vai gastar muito tempo, isso é só esse primeiro problema, e o segundo é o seguinte, as pessoas não entendem que isso é uma estratégia. E que talvez não seja melhor. O que nós ensinamos são seis estratégias, posso compartilhar depois com vocês outros conceitos pra achar captação, mas uma coisa é estratégia, que é onde você vai estar lá pra poder achar essa pessoa. Achou a pessoa, tem estratégia pra captação dela, e aí vem o maior trauma dos indivíduos que eu falo o seguinte, de lhe, ela não sei vender. Ah, eu não, eu é verdade, cara. Sabe, teve um cara que falou isso pra mim, cara, faz muito tempo, eu não vou lembrar, o nome dele vem daqui um pouco. Tô ali burcão o nome dele, faz mais de 20 anos, 25 anos. Eu tinha um problema de velhos. Porque eu falava assim, cara, como que eu vou vender uma coisa que eu faria de graça? isso te é mal cobrando. E aí eu desmissi com esse assunto de velhos, essa história de velhos não existe, ela é mais fácil do que você imagina, só que é igual falar inglês, não falar inglês, você tem que saber a gramática, senão você vai ficar igual em índio. We are, we are, sei lá, nós temos que fazer coisas pra poder fazer. Ah, você perde a gramática, cara, por mais que você queira, falar, a outra pessoa vai ter dificuldade pra te entender. Então, na verdade, vendas é isso, é entender os passos dessa construção. E é, cara, é ridículo. Nesse momento que você saiba como vender. E eu, por exemplo, aqui não estou vendendo nada, eu estou mesmo. Vocês vão ver, e pode gravar aí, quando estiver gravando, em grave, quando vocês fizeram a sua construção, você vai dizer, ah, ela realmente não vendeu nada. Você precisa se vender é um negócio muito mais partidão. Por que eu não vendo? Depara ou não vendo? Eu não faço problema de vender do programa. Tanto é que as atendentes, que alguns de vocês talvez já passaram lá pra entender o programa, elas não vendem. Elas são proibidas de vender. Por quê? Porque essa é uma decisão de vida. Segundo, você vai ser meu sócio, então não é uma venda, não basta você querer, aí vai ter uma análise curricular, uma análise pra entender quem você é, o seu legado de vida. tem toda uma análise, cara, você tá mudando de vida, você vai ser meu sócio, você vai usar meu branding, que eu construí 20 anos, essa estrelinha, você vai usar o meu cartão. Cara, eu não dou meu nome pra qualquer um usar, a minha representação pra ninguém usar. Entendeu? Então, não é venda, né? É um processo de tomada de decisão que você fala, vale a pena. E a decisão é dos dois lados, tanto do SD Coaching quanto de vocês. é porque é uma sociedade. Pra você fazer uma sociedade, você tem que saber que você vai casar com aquele indivíduo. Tá bom, pessoal? Então, não tô vendendo mesmo, não. Tô assim, bem de coração aberto aqui, batendo um papo com vocês, aumentando a perspectiva de vocês. Respondi, Valmir? Oi, respondeu sim. E só pra sinalizar também, parabéns, né, pelo seu aniversário. E eu agradeço muito a Deus por ter criado você, por você ter aceito a missão de passar pela nossa vida e transformar a nossa e a vida de tantas pessoas. E, na verdade, eu tinha tomado a decisão da franquia. E aí, por não reunir essas principais características que eu te falei, eu acabei adiando, eu não desejava de forma nenhuma. E, finalizando aqui, antes de fazer o PPC na sociedade, eu pesquisei profundamente outros coaches, outras empresas, tudo e tal. E você e a Flora, realmente, vocês estão fora da curva. não tem como, não tem como fazer em outro local. O pai do coach no Brasil e, realmente, eu estou falando isso, não é pra fazer média de forma nenhuma, não preciso disso. E você não precisa também, né, dessa média, mas é pra que as pessoas realmente entendam que eu estudei profundamente mesmo e eu fico, assim, impressionado com a formação, com o conhecimento e eu sei que eu estou em boas mãos, por isso que eu falei, eu adiei, não desisti, não vou desistir. E agora, acho que acabou até, agora, acho não, com certeza, acabou até me dando brilho nos olhos de novo pra tomar a decisão. Eu agradeço de coração por mais essa dedicação que você teve com a gente. Legal, Rami, obrigado a você. Pode ter uma coisa, Célia, gente, eu trabalhei muito tempo na vida e uma coisa que eu sempre soube, né, desde o momento que você faz, não tem uma carreira, é o seguinte, o teu nome é a coisa mais importante pra você ter sucesso duradouro, né, se quiser vender um treinamento, vender, não sei o que, isso eu faço, só que você vai ter sucesso depois de 10, 15, 20, já não vai ter, então eu não tô nesse negócio pra brincar. Então, tudo que nós fazemos, tudo, sem exceção, inclusive como eu me comporto no meu dia a dia, como eu me comporto com meus amigos, é sempre buscando, né, valorizar e dar mais do que vocês esperam. Tá, Valmir? Então, pode ficar tranquilo mesmo que a sociedade brasileira de coaching é isso aí mesmo. Sempre entrega mais do que vocês imaginam. E quando a gente fala que entrega, entrega. Obrigado, Valmir. Obrigado, sucesso, querido. Mais gente aí, pessoal? Críticas, comentários, sugestões, perguntas, dúvidas. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Estou. Parabéns, Vilela, pelo teu aniversário. E eu tava aqui com uma dúvida, eu gostaria muito de ir com a pessoa que eu para. Eu sou estrangeira, eu tô voltando agora para o meu país, Peru. Eu fiz o TPC, o que eu fiz de coaching e a formação de vendedores. eu gostaria de saber se vocês têm algum planejamento no futuro para ir esse treinamento que depara para fora do Brasil. Temos. É uma das razões que eu estou aqui, inclusive, nos Estados Unidos. Que legal. Quando vocês vão para o Peru, vocês me avisam que eu gostariam. Então, a gente não vai. O que a gente faz, por exemplo, em Angola, a gente está montando na Itália, são pessoas que são nossos franqueados e eles querem montar um lugar de lá. E aí, a gente deixa. que legal, que legal. Eu tenho muito orgulho de ter estudado aqui na SBC e com certeza eu vou seguir as mentorias e tudo demais, vigilar, se as pessoas ouvirem e souberam da SBC, vão ter uma boa referência porque vocês são os melhores do mundo. Obrigado, Obrigada, Um beijo. Um beijo, obrigado. O que mais, gente? Quilela e o El Tavares. Pode falar, Tavares. Como é que está? Parabéns aí pelo aniversário, tudo de bom. Obrigado, El Tavares. Você disse que... Eu sou do Sul, sou de Porto Alegre. Tchê, assim, eu tenho uma corretora de seguros, fiz o PPC e me interessei muito por essa área de coaching, para trabalhar com pessoas, né? E vi que é o meu verdadeiro, que é a minha verdadeira profissão, assim, que vem do coração. Tá me entendendo? Sim. Só que a minha corretora hoje, ela me demanda muito tempo, ela me traz um retorno financeiro que me mantém e eu tenho essa inclinação em ter a franquia. Eu queria saber como é que eu posso fazer, assim, com a tua experiência, o que que tu me diz? Posso fazer um ou outro ou posso fazer a corretora e a franquia? Tô com a tua experiência de negócio, tá? Como empresário. Olha, você tem um recurso que tá muito forte na tua mão que são os seus clientes da corretora. E eu não vejo por que ele não oferecer os trabalhos de coaching de coaching pra eles. Então... Eu entendo muito nisso, até porque eu atendo bastante, eu tenho uma grande demanda e a minha carteira é bem boa de médicos. Tá? Cara, sinceramente, você pode atuar para os dois lados, né? Você vai fazer a visita pra corretora e vende de coach. Vai fazer coach e vende de corretora. Vende os trabalhos na corretora. Eu não vejo por que não. Uma coisa não interfere na outra, muito pelo contrário, aí agrega. tá ok. Tá bom? Obrigado. Ajudou bastante. É que eu me preocupo muito com a qualidade, né? Porque sempre quando eu comecei na corretagem, eu me preocupei com a qualidade do atendimento, em atender bem o cliente. Eu me preocupo muito com isso, entendeu? É um pouco misturado as situações e não dá qualidade em nenhum. Não. O que vai acontecer com você é o seguinte, Tabarista. você falou uma palavra que é a corretora me demanda do meu trabalho. O que você vai ter que fazer mesmo? Você vai ter que gastar um dia na semana pra poder atender. Ou seja, sua corretora vai ficar sem você um dia. Qual o retorno daquele que se dedica a 100%, mas eu acredito que já tem um retorno de todos os aspectos que eu digo retorno. O retorno não é só financeiro, né? Do retorno como coach, você está falando? Isso. Não, sabe por quê, cara? É que você vive em contato com pessoas. Sim. Apesar de você não estar lá, o que você vai fazer é quando você estiver fazendo, trabalhando com a corretora, você também vai estar tendo a oportunidade de estar com pessoas. Então, de fato, o que você vai estar tendo que investir e que você vai acabar investindo são em torno de dois, três dias com o coaching, entendeu? Agora, o fato é que você vai ter que despender um dia para atender. Não que você não vai fazer as outras coisas que têm que ser feitas. É que as outras duas, as coisas que são que são feitas, elas combinam com o seu processo de corretagem, de corretora. Tudo bem? Ok. E aí eu posso falar mais, cara, eu não sei quanto ganha, quanto você ganha hoje. Não precisa falar. Sim. Mas com você eu faço uma sociedade, o que começar a ganhar mais na sua corretora, eu vou querer 20% a mais, do que você ganha mais. Eu vou te falar por quê. As estratégias que você vai aprender no Decode para Empreendedor, você vai aplicar todas, todas, sem exceção, na corretora. E vice-versa. É um negócio que está casado. Gostei da resposta. Obrigado. Volta, Varus. Me atendeu. Obrigado. Não para de fazer isso. Não para, por favor. Te peço isso. Legal. Faço das palavras do nosso colega aí que falou, que agradeceu pela tua presença aí no mundo aí. É real mesmo. Não para de fazer esses webinars aí. Nos ajuda bastante. Nos ajuda mesmo. Muito obrigado. Que Deus te ilumine a tua família. Tudo na tua vida. Tudo mesmo mesmo de coração. Eu acho que todos aí que estão aqui presentes na sala, no web, desejam isso. Muito obrigado. Nos ajuda muito. Nos dá um outro prisma. Sabe? Nos dá um outro prisma, cara. Muito obrigado. Que Deus ilumine os teus pensamentos, te dê direção, te dê muita visão, além do que tu já tem. Que também te agregue em boas companhias. Que Deus te ilumine. Sempre. Obrigado. Obrigado, Tavarejo. Pode ter certeza. Semana que vem eu vou estar fazendo o programa do Depara, né? Mas eu vou estar muito mais empenhado nisso também. Porque a gente está mais perto de vocês também. Mas participem. Vocês também. Leiam nossos e-mails. Eu sei que o pessoal manda e-mail pra caramba. manter uma agressividade em vendas. Faz parte, né? Vão querer te vender coisas. Sempre vão querer te vender coisas. Mas também a gente dá muita coisa pra vocês, né? Inventoria, acelerador de resultados, participação em eventos lá dentro da Sociedade Brasil de Coaching, webinars. Participe com a gente lá. Fica acompanhando as nossas notícias, tá bom? E pra eu finalizar uma última frase, um último dizer da minha parte aqui. Que nem o rapaz falou aí, eu ouvi aí. Que às vezes tem pessoas que não têm essa condição financeira agora e tu já tá dando degraus pra que isso aconteça, entendeu? Com esses webinars que a gente vai começando a se posicionar, se direcionar, se planejar, trabalhar melhor, com mais qualidade e já galgando condições pra chegar na franquia. Que legal. Isso é importante. Obrigado, viu? Obrigado, Tavares. Sucesso pra você, querido. Pra vocês aí também. Obrigado, querido. Mais, gente? Perguntas, conclusões, insights? Vamos terminando? É isso? Se o teu áudio não estiver aberto por alguma razão, só digita aí e fala o que você quer falar e aí o pessoal abre pra você. Oi, pessoal. Quem tiver o áudio desabilitado é só clicar no microfonezinho ou escrever no bate-papo que eu leio aqui pro Vela, tá? Acabou, pessoal? Alguém mais quer fazer pergunta? Então tá bom Pessoal, então Já que a gente Não tem mais perguntas Pessoal, mais uma vez Meu áudio não está funcionando Aqui O Carlos vai estar com a gente Na semana que vem, já no Depara Então eu converso com você aí, Carla Eu concordo Tá bom A gente vai ficar cinco dias distantes Mais ou menos essa experiência Fique atento nas nossas redes sociais Nossos e-mails Que vocês vão estar recebendo na íntegra E como é que dá? Tem um treinamento Isso Quinta-feira tem um treinamento Pessoal É na quarta, dia 18 Isso, na quarta-feira Não, quinta É no dia do cold call É no dia do cold call Cuidado Ok Pede para atualizar lá É o do Bruno? É Isso Tem que ser na quinta-feira Tá bom? Pessoal, é baratinho É um dia inteiro com o Bruno Ele é um barco menor Ele vai dar dicas Pra caramba pra vocês Ele tá pagando o tempo dele Acho que 300 reais, eu acho Tá pagando 12 vezes Algumas vezes 100, 500 reais Quem quiser lá participar Participa lá Na nossa sede Tá É bem bacana O cara é monstro Esse é um cara que fatura Um milhão de reais por ano Hoje Ele tá com a gente há quatro anos Cinco anos, se não me engano Ele vai dar dicas pra vocês Super Super fantásticas Pra vocês atuarem com o cold Tá? Pessoal Fica aí a dica Leia nossos e-mails Parece que é uma binária na segunda E tem o treinamento nosso Na quinta-feira Tá? Com o Bruno Baratinho mesmo É Só pra pagar lá Os custos dele A gente vai pagar em 12 Deve pagar em 12 vezes Isso aí Acho que 30 reais por mês 40 reais por mês Sei lá Tá bom? Pessoal Obrigada Vilela De beijo Parabéns pelo aniversário Vilela Jefferson O que as pessoas estão falando? Tudo bem? Ô Jefferson Fala Deixa eu só fazer um esclarecimento Em relação ao treinamento Que a gente vai ter Nós fizemos uma alteração na data Para quarta-feira Por quê? A gente teve um problema De disponibilidade de espaço Tudo bem? Então quarta-feira Seria a data do treinamento Que vai ter com o Bruno Calderaro Ok Ok Tá bom Vamos lá Depois eu falo com vocês É pra confirmar Eu não sabia disso Tá certo então Ok O pessoal vai receber mais informações Por e-mail também Tá bom Pessoal Mais uma vez Obrigado pela atenção de vocês Que Deus ilumine cada um de vocês Traga paz na família de vocês Paz para o nosso Brasil Acredite que a gente possa mudar E lembre-se Vive intensamente Valeu Eu também Grande beijo Obrigada Obrigado pessoal Tchau Boa tarde a todos A gente vai encerrando a reunião aqui Obrigada Beijo Beijo Tchau 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 Obrigado.